O CORAÇÃO MOSAICO Formando um lindo mosaico Um amor anula o outro Ah, quem diga que sim, então eu nasci com defeito Por ter coração mosaico, será? Meu coração está em festa Convida todos a se olhar, a existir Porque esse coração em festa é amar o outro e amar a si Mas não confunda esse coração mosaico com o coração vadio Não permito vazio A não ser que seja novamente para transbordar Olá, eu sou a Jo Freitas Sou atriz, escritora e me denomino também senopoeta Eu sou nordestina, adotada por São Paulo há 27 anos Atualmente eu sou a integrante do Sarau das Pretas E idealizadora do Sarau Preta Esperi Ambos que trabalham com a literatura feminina preta O Sarau Preta Esperi O Sarau Preta Esperi É um sarau que acontece no Jardim Camargo Velho Itaim Paulista Também a gente circula vários outros espaços Mas um local de atuação é no Itaim Paulista Já o Sarau das Pretas É um sarau itinerante E que a gente trabalha com a literatura Com a música através do jogo Pra eu falar e chegar um pouquinho mais na minha atuação Na minha trajetória ligada à poesia, à escrita, à literatura O Sarau, o que seja Eu preciso ir um pouco, né Lá de como começou essa história e essa trajetória Eu começo em 2003 a fazer teatro lá nos meus 14 anos Eu comecei no teatro vocacional no Itaim Paulista É um projeto que é fruto de políticas públicas também E no qual era possível estudar alguma coisa ligada à arte Seja o circo, a dança, a música E eu fui a pessoa que fiquei desde 2003 Nessa trajetória do teatro Experimentando outras linguagens artísticas E aí vamos entrar no momento que eu descubro essa cena de Saraus Que foi em 2009 Com o sarau O que dizem os umbigos Que foi um sarau que acontecia no Itaim Paulista E que foi nesse momento Que eu consegui ter algumas referências de poeta Porque até então Eu não fui Não tive uma infância Ou uma adolescência Com referências literárias Referências Principalmente periféricos Pretos E aí foi a partir do sarau Que diziam os umbigos Que eu consegui observar E conhecer Escritores Escritoras Que falavam Que tinham nos seus escritos Nas suas poesias Coisas muito parecidas com o que eu escrevia E no qual eu não me dizia poeta Então foi nesse momento Que me deu uma amplitude Assim de possibilidade Sobre a minha escrita Sobre O me dizer poeta E aí eu comecei a circular Vários saraus da cidade de São Paulo Que foi a Coperifa A Sarau do Binho A Lua da Corrente E vários outros Que naquela época Naquele período de 2009 Né? Era um Havia muitos saraus Então a gente toda semana Tava indo E foi nesse momento Que eu comecei a experimentar É Não experimentar tanto Porque eu levava coisas de teatro E a poesia E a poesia era tímida E aí em 2010 Através do grupo Buraco do Oráculo Eu conheci O Raí Lima E o Júnior Santos Que são dois cenopoetas Que me mostraram Um outro mundo Que a arte tinha Né? Que a arte tem Né? E aí Eles vinham com a música Com a dança Com a poesia E com o teatro E aquilo tudo Me ajudava Inclusive na escrita De como eu me coloco De como eu digo Essa poesia Do que eu quero Sabe? Que as pessoas sintam E que não é Não era Só o teatro No qual eu vinha Mas também não era Só a poesia Que eu recitava E aí foi Desde esse momento De 2010 Com essa vivência Com o Raí Lima E o Júnior Santos Que eu me disse Ser Cenopoeta E aí foi quando Começou Esse olhar Né? Pro mundo Pra esses poetas Que aí eu já ia Pro sarau Já com um olhar De Hum Né? Como que eles Recitam Esse cenopoeta São cenopoetas E eles nem sabem Né? Então eu comecei Numa caminhada Mais de observação Não só aqui Em São Paulo Mas em outros espaços Em 2016 Eu fui Pro Peru Né? Pra Lima E junto com Um O grupo chamado Contadores de Mentira E tive uma experiência Né? Em ver Esses outros artistas Como que Que havia Esse Essa colocação Sabe? De 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 Esse limiar Do teatro E com a poesia Isso me interessava Muito E aí em 2017 Eu fui Voltei Pro Peru Mas dessa vez Eu fui Com o meu projeto Chamado Mulheres em Travessia Que é um projeto No qual Eu colho As histórias De algumas mulheres E claro Mulheres em Travessia Ela já sugere O que que é Essas Entrevistas Que são dessas Mulheres em Travessia Que são essas mulheres Que tiveram que sair Do seu bairro Da cidade Do estado Por diversos fatores Porque eu sou Eu sou uma mulher Em Travessia Eu sou nordestina Mas só que sou Adotada por São Paulo Então essas histórias De vivência Me interessam muito Enquanto pessoa E por ser poeta Eu Eu quero Que Que esse meu interesse Na vida No que transforma Também estivesse Na minha poesia E aí é quando Eu ouvindo as histórias Dessas mulheres Eu também escrevo A poesia Para cada uma delas E Com Com esse material De audiovisual E poesia Tem um terceiro passo Que é Construir Um espaço De memória E pertencimento No bairro Né Ou seja Como que eu faço isso Como que eu tinha Sugerido isso A gente fez um grafite Com essas cinco mulheres Quando eu fui lá Para Pucucana Peru Com essas cinco mulheres E aí a gente Colocou Vários lampes Com as poesias delas Então a gente Criava um território De afeto No qual aquelas mulheres Né As pessoas sabiam Que aquelas mulheres Era daquele território Era ali também Que tinha Apincado Né Essas raízes E aí Mulheres em Travesse Eu fiz Aqui em São Paulo E Depois Isso em 2017 Também E depois eu fiz lá No Peru Pucucana Já dentro disso Eu participei Do slam De poesia oral Lá do Peru Que é uma batalha de poesia Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo E vários outros estados Tem esse movimento Muito grande Das batalhas de poesia Do spoken word Né Do slam Então eu Então eu Tive essa experiência lá Com outros poetas Também Lá em Lima E aí Desde esse momento Eu comecei A ter esse olhar Em 2001 2019 2019 Agora recentemente O ano passado Eu fui convidada Para um festival De literatura Um festival De poesia Lá em Moçambique Maputo E aí Eu estendi o convite Para o Sarau das Pretas E foi eu E a Débora Garcia Nessa experiência De pensar Estar num país Africano De estar em Moçambique Pensar essas poesias Pensar tudo isso Foi algo que me despertou E me ajudou muito A pensar Como sendo poeticamente Eu conseguia trazer Essa história De uma mulher Em travessia Brasileira Para esse outro Território Que era Moçambique De ter essa experiência De estar em outro país Através Da arte Através da poesia Então O que que essa travessia Também diz Sobre Sobre a minha escrita Sobre a mudança Que ela Que ela Ela vai ter A partir dessas Da viagem Da experiência Dos relatos E aí foi essa experiência Que eu tive em Moçambique Esse tempo Depois fui para a África do Sul Mais por uma necessidade De entender a história De uma luta preta Nesse período Num período No qual Não é muito Diferente Mas obviamente A gente tem Uma mudança Na história Significativa Também E aí Como que Essas Essas narrativas No qual eu vivi Essas histórias Potencializava Também a minha escrita E aí E aí mais ou menos É isso Assim Da minha trajetória De como eu começo De quais coletivos Eu faço parte De como que a literatura Surge na minha vida E a cenopoesia Ela tem início Assim Na década de 80 Com despercussores Sendo Rai Lima Nesse período De ditadura Onde a arte Era um dos Da né Das artes Mais fodadas Nasce a cenopoesia Eu consigo Observar Um paralelo Com essa atualidade Com esse momento Com essas urgências Que a escrita Que a poesia tem Assim nasce A cenopoesia E eu tenho a honra E pra mim Uma satisfação imensa Poder Ter vivências Da cenopoesia Através Do Rai Lima Que é um dos Percussores Da criação Dessa arte Da cenopoesia E que A gente pode Partilhar Junto Todas essas mudanças E avanços Dentro Dessa pesquisa Desde 2010 Que eu tive Essa Essa vivência De cenopoesia E venho Buscando Esse Esse corpo Essa ideia E essa construção Da cenopoesia Como Eu estou fazendo Um ciclo temático Cenopoesia Em todos os aspectos E um E um dos Primeiros são Né É um bate-papo Com Rai Lima E a José Dantas Que fale Que afirma Né O tempo inteiro Que a cenopoesia Está em construção E aí pensando Nessa construção Também Eu ministro Uma oficina Que é Sendo poesia Uma escrita Poética É pensando É Esse artista Ou essa pessoa Que quer A escrita Que quer pensar A escrita Para além Né Do papel E a caneta Além da publicação Mas também De como De como De como Esse corpo Diz Poeticamente De como Esse corpo Também Diz O contrário Do que está Escrito O que está Sendo Narrado Pensando Que Não é Teatro Mas sim É É a poesia Que é criada Também Em relação Então Quando a gente Pensa em relação É Também pensar Que O território No qual Você está Né Interfere Nessa criação E aí Já entro Nesse período De pandemia No qual Estamos Há muitos Meses Como que A cena Poesia E como que A arte Como que A literatura Ela Ela pode Ser Um potencializador Nesses momentos São momentos Difíceis E por exemplo Né Eu já dei Oficina De cena Poesia Nesse período De pandemia Online E é uma Experiência Muito nova Porque falar Com vocês Através disso A gente está Acostumada Com essa Multidão São outras A gente tem Que sempre Se readaptar Né E a oficina De cena Poesia No qual Eu ministrei A distância Ela Ela ainda Sim Por mais que Não tivesse O corpo A junção Né O pensamento De grupo Mas como que Esses olhares Sobre A tua casa Sobre Né O único canto Às vezes Que você tem Pra Assistir A aula E aí Ministrar Essa Oficina Pra mim É pensar Que tudo Isso Que tudo Isso Aqui Né Isso Aqui E onde Habitamos Pode ser Um potencializador De Da Poesia Também Realizei O ciclo Temático Chamado Senopoesia Em todos Aspectos Que Que é Um Um Material Que inclusive Mais aprofundado De estudo Então Você Que quer saber Um pouco Mais sobre A cenopoesia Já Primeiro de outubro É No No youtube Da poesias Vai sair Essa série De três Que fazemos Enquanto Escritoras É Bem Né São espaços Limitados Porque às vezes Se entende Na relação E é isso Que o meu trabalho Também É Né Mostra Bastante E aí Eu queria Num ponto Importante Falar Que é o Espetáculo Poéticas Do Bom Fim Que é um espetáculo Que eu tive Uma experiência Única De apresentar Fora Assim Fora De pandemia Que foi o ano passado Na virada cultural E esse ano Que ia ter uma temporada Desse espetáculo É Tudo Foi modificado Para essa pandemia E aí Pensado Um espetáculo Né Lítero musical Cena Poético Dentro de casa É pensar Como que Esses espaços Né Me ajuda A dizer Sobre o nordeste Esse espetáculo Ele fala Né Dessa memória Por ser nordestina Lá da Bahia Eu sou de uma cidade Chamada Paula Afonso Então pega muitas memórias De como Era lá E coisas criadas Ou não E também De como Que se transformou A minha arte A minha escrita Aqui em São Paulo Morando num bairro Periférico Com relação A outras artistas Também Que falavam Sobre dores Que falavam Sobre as questões Sociais Políticas Também Então Como que Todas essas Travessias Modifica E me interessa Muito na minha Poesia Entender Como que Essas Interferências Digamos assim Pode potencializar A minha escrita E aí Nasce O Poeticas Um fim Dirigido por Renato Gama Com direção musical De Júlio Lino Na sanfona Juflor Na edição Ronaldo Gama Na direção De imagem Captação Pablo Calazans Na produção Cauê Gama Então É uma galera Que Que cada um Do seu lugar Com o seu olhar Né Direcionou Esse trabalho Então É um trabalho Muito bonito Ele não está No Youtube Né Porque Ainda É um espetáculo Que a gente Quer Ter um pouco Dessa vivência Um pouco Ao vivo Também De conversar Com vocês É E aí Fora Esse O Poeticas Do Bom Fim Que Né No qual Foi criado Dentro de casa Que foi pensado Que tem Narrativas Né Digamos que Narrativas De São Paulo E narrativas Da Bahia Né Eu falo Às vezes Nordestina Mas Nordestina É tão amplo Né O Nordeste São vários Sotaques São várias 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 Humanidades Então O que eu estou Dizendo É especificamente Da Jo Paula Afonso Da Jo Freitas São Paulo De como Que Todas Essas referências Também Me Modifica Enquanto Artista E Pensando Na Cenopoesia O que eu Tinha Muito Desejo Era de Fazer Um Livro Que Tivesse Essa Interação Com Leitor De como Que o Leitor Também Poderia Criar Algo Poético Que Que não Fosse Apenas Eu A pessoa Que propunha Algo Para Partilhar Com o Outro Até porque Não me interessa Essa relação De artista E público No teatro Mas me interessa Muito De como Que Essas Transformações E essas Artes E essas Poesias Podem ser Mais Junto Com a Outra Pessoa E aí Pensando Desejando Muito Criar Um Livro Que Interagisse Com o Leitor Que Também Fosse Tornasse Um Outro Protagonista Dessa História Que Criasse Eu Em 2018 Decidi Experimentar Um Esquema De Publicação No Sentido De Livreto Algo Um Pouco Mais Informal E Mais No Sentido De Experimentação E Aí Eu Comecei A Idealizar E Pensar Esse Livreto Pensando No Nome Pensando De Como Que O Que Me Interessava A Parte Dele E Eu Estava Num Período No Qual Eu Estava Visitando Muitas Escolas Que A Galera Fazia Muito Islã Muito Sarau Me Chamava Eu Dava Oficina Então Tinha Esse Movimento No Qual Estava Indo Para As Escolas E Como Sugerir Como Indicar Meios Literários E Poéticos Que Estigasse Nesse Jovens A Serem Leitores E Que A Poesia Fosse Algo Mais Próximo Deles Porque Aí Quando Pega Livros Eles Estão São Livros Que São Diferentes Da Realidade Dele Que Está Distante E Aí Quando A A Mostra Outras Possibilidades De Poesia Que Racionais É Poesia Também Que O Rap Que Ele Escreve Também É Poesia Isso Vai Aproximando De Uma Vivência Desses Jovens Que A Entrada Dela Dessa Pessoa Na Poesia Pode Ser Um Campo Mais Tranquilo Inclusive Para Ela E Aí Eu Pensei Ah Ok Comecei A Pensar Nesse Livreto Que Começasse Com Poesias Curtas E Depois Tivesse Poesias Ombro Justamente Para Que Tivesse Essa Tranquilidade Não Tanto Compromisso Mas Como Não É Só Desejar Que O Outro Seja Leitor Que Nos Leia Ah Eu Vou Fazer Um Livro De Tantas Páginas E O Outro Que Vai Ter Que Me Ler Tudo Bem Justo Porque Você Escreveu Só Que Para Mim Interessava Caminhar Com Aqueles Jovens Para Que Isso Fosse Um Ponto Para Que Eles Pegassem Outro Livro Inclusive Maior E Aí Foi Quando Eu Chamei E Convidei A Rebeca Anitta Que É Uma Designer E Ilustradora Que Agora Ela Está Morando No Japão E Que Expliquei Para Ela A Ideia E Que Eu Queria Algo Seno Poético Expliquei A cena Poesia Para Ela E Como Que A Ilustração Dialogava Com A Poesia Eu Não Queria Que Só Que Tivesse Escrito Fosse O Primeiro Ponto Assim Para Se Ler Para Se Sentir Poesia Mas Que Ilustração Mas Que A Interação Deles Também Fosse Poesia E Aí Convidei Ela Ela Topou Fazer Parte Desse Projeto Fazendo Ilustrações Maravilhosas Desse Livro E Aí Eu Pensei Em Chamar De Flores Porque Eu Queria Algo Que As Pessoas Se Presenteassem Ou Presenteassem O Outro E Aí O Flores É Nesse Lugar De Oferecer De Presentear De Ofertar A Poesia Para O Outro E Aí Uma Das Coisas Que Eu Queria Que Ele Fosse Pequeno Que Fosse Um Material Que Você Guardasse No Bolso Que Você Colocasse Na Bolsa E No Momento Vou Lá Puxar A Poesia E Vou Ler O Flores É Esse Aqui Ele É Pequeno Super Fácil De Carregar E Eu Quero Que Ele Seja Mais Interativo Eu Quero Que Ele Tenha Uma Conexão Com Essa Juventude Também E Aí Ele Tem Poesias Em Realidade Aumentada Que O Que É Isso Poesia Em Realidade Aumentada Você Baixa Um Aplicativo Que Tem Indicação No Livro Posiciona Na CAP E Você Tem Outra Poesia A gente Pensar Que Em Tempos No Qual A Tecnologia Avançou Bastante O Celular É Quase Extensão De Um Braço Das Pessoas Extensão De Si E Como Que A Literatura Pra Mim No Sentido Da Cenopoesia Da Poesia Criava Esse Diálogo Com Essa Juventude Também Com Esse Não Jovem Que Seja E É Daí Que Nasce O Flores Um Outro Trabalho Que Eu Estou Atualmente É O Narrativas Tretas Que É Esse Livro Aqui Que É Um Livro Lindo No Qual É Fruto Né Uma Gestação Do Grupo De Sarau Das Pretas Sarau Das Pretas No Qual Eu Faço Parte A Gente Nós Fizemos O Lançamento Agora Em Julho Desse Ano E É Um Trabalho Que Nós Temos Trinta Mulheres Aqui Na Construção Na Né Em Cada Poesia Em Cada Parte Aqui São Trinta Mulheres Ao Todo Então É Um Trabalho No Qual Eu Estou Publicada E Tenho Uma Satisfação Imensa De Estar Nesse Livro Pensando Em Qualidade Literária Pensando Em Qualidade De Um Material Que Você Deixa Na Prateleira Para Que Seja Lido Obviamente Então Esses São Dois Trabalhos No Qual Eu Estou Nesse Período E Eu Panorama Do que É As Ofreitas Na Literatura Na Poesia E é Isso Muito Obrigada É